Plábito Silva Dutra, hoje 61 anos de idade, começou no jiu-jitsu com 48. Eu sempre fui um esportista, né? Então eu fui militar, eu gostava de correr, fui praticante de tênis, pratiquei por um tempo judô, karatê também, né? E aí quando eu recebi o convite para praticar jiu-jitsu, eu gostei, estou até hoje, né? É por esporte, por amor é um esporte mesmo, né? Foi aqui que você se encontrou. Exatamente, é por uma questão de saúde, né? Como eu falei, eu sempre pratiquei esporte e está no sangue de você estar ali competindo, sempre superando os desafios, esse foi o motivo. O jiu-jitsu é lutado com kimono, é uma arte marcial muito técnica. Professor, atleta, aprova que a dedicação traz resultados. Estão expostos na academia, troféus, medalhas, vários certificados. Não me recordo no meu histórico de no jiu-jitsu, de eu faltar alguma aula por indisposição de, ah, estou cansado. Não, se você quiser conquistar seus objetivos, você tem que treinar, treinar incansavelmente, aí você conquista. O professor atleta contou que foi o primeiro patobranguense a participar de uma competição pela CBJJ, confederação que rege o esporte. Sua última competição foi o Campeonato Brasileiro. Dutra, neste ano, recebeu na sua categoria, faixa preta Master 7, medalhas, além de uma certificação internacional. Ao longo do ano, com a pandemia, acumula-se os pontos do ano de 2020 e 2021. Então, devido às conquistas que eu tive, o Master Internacional, onde eu fui campeão, categoria e absoluto, no brasileiro também categoria e absoluto, eu acumulei pontos que me colocou, nesses dois anos, 2020 e 2021, no top 3, na minha categoria, Master 7, categoria de idade, eu tenho mais de 60 anos, estou com 61, aí eu recebi uma boa notícia, você é top 3, você está convidado a vir a Las Vegas para receber uma homenagem. As fronteiras fechadas, outro, o custo é muito alto, ia gastar em torno de 16 mil reais para ir lá receber uma homenagem? Não, você não precisa vir, a gente manda para você. Isso é o reconhecimento máximo que professor, atleta, qualquer um almeja, o reconhecimento teu é isso aí, né? O trabalho que se faz é insignificante, mas quando eu ganho homenagem dessa, é sinal que o teu trabalho deu resultado. Cleito Trembulac é advogado, há sete anos no jiu-jitsu. Eu nunca fui profissional do futebol, né? Mas a gente fazia aquelas peladas de quarta-feira, final de semana, né? E eu acho que qualquer pessoa que pratica de pelada sabe que sempre tem aquele xingamento, aquela briga, né? Por mais que depois a gente fica todo amigo, né? Só que chegou um momento que me irritou aquilo. E aí, tinha um amigo que está treinando conosco aqui hoje, né? Ele falou, ó, estou fazendo jiu-jitsu, não quer? Eu já tive um outro contato com um amigo, antes, anterior, que foi que me chamou a atenção. Vim para o jiu-jitsu, né? Migrei para o esporte por um acaso, assim. E gostei da questão da disciplina, do respeito que todos têm dentro do tatame, né? E acabei que estou aí, né? Esse ano que agora, final do ano, fui graduado pelo professor Duta de faixa preta. E foi uma consequência. Cleito ganhou vários prêmios. O mais especial é o sul-americano, de 2018, faixa preta. Sabe que a persistência e a dedicação são determinantes. E o exemplo é o professor. Treinando quatro vezes na semana, né? O professor Duta é uma pessoa que é uma referência para a gente, né? De persistência, de treinar, né? Ele leva muito a sério tudo isso. E eu acabei levando para a minha vida. As conquistas do grupo crescem na estatística, a cada competição. A última que a gente participou agora foi em Camboriú. A gente fomos em 11 atletas e nós viemos com saldo positivo de 20 medalhas. E eu acho que é um bom resultado e é o resultado do trabalho que é feito dia a dia aqui na academia. Dutra pretende continuar o caminho do jiu-jitsu, porque é longo. As graduações só chegam com o tempo, com experiência. Segundo ele, ainda tem muito para conquistar. O primeiro objetivo é você ir pelas escalas, faixa azul, faixa roxa, marrom, até a preta. Quando você conquista a preta, nossa, eu cheguei no topo. Mas eu, após conquistar a minha faixa, o que acontece? Agora vem a lapidação de você sobreviver, viver os anos sem parar. Não é chegar na faixa preta e parar. Eu penso em trilhar esse caminho até que o meu corpo aguente, certo? Entende por quê? Me faz bem, é saúde, é socialização. E você ver os outros teus alunos subindo nessa escala, não tem preço. Cleito conta o que o jiu-jitsu significa e o que a arte marcial trouxe para a vida. E não é só a arte do jiu-jitsu, né? É algo que eleva mais, né? A gente sempre tem, que eu digo assim, são amigos e irmãos do tatame, né? Às vezes é o que eu vejo assim, até eu antes, a gente assistia pela TV, Rio de Janeiro e tal, e tinha aquele preconceito com o jiu-jitsu, né? E hoje eu vejo o respeito que a gente tem com todo mundo e até com as pessoas, né? Como ensinamento que às vezes a gente sofre no tatame aqui, né? E a gente leva às vezes para a vida, né? Para estar lutando com mais força e mais persistência com as dificuldades da vida.